Como escolher o melhor tipo de pastor alemão para você? Descubra agora! Olá Jalfers, nossa comunidade apaixonada por cães. Hoje, temos um vídeo especial sobre o pastor alemão, um cão de trabalho criado originalmente para pastorear ovelhas. Hoje em dia, eles são usados para uma ampla variedade de propósitos, incluindo busca e resgate, proteção policial e militar, cães de exposição e também auxiliam pessoas com deficiência em suas vidas diárias. Ficaram famosos em filmes e séries de TV. Você sabia que a raça possui variações? Dependendo das características de cada variação uma delas pode ser a melhor escolha para sua casa e sua família. Vamos apresentar algumas delas. Vem comigo! A criação dos diferentes tipos de pastor alemão começou em 1906, quando a raça foi introduzida nos Estados Unidos. A reprodução não regulamentada causou problemas de autenticidade. Como resultado, as linhagens originais foram quebradas, o que fez com que esses cães tivessem características indesejadas. A Tchecoslováquia também desenvolveu sua própria versão da raça. E para ampliar as variações da raça, no período que a Alemanha esteve dividida entre ocidental e oriental, durante a Guerra Fria, resultou em diferentes estruturas de reprodução. Em resumo, as linhas europeias e americanas têm padrões diferentes de pastor alemão. Para saber qual tipo combina melhor com você assista a este vídeo até o final. Aproveito para pedir seu like, curta e se inscreva em nosso canal, a sua TV Dog no YouTube. Deixe comentários, tire dúvidas e compartilhe nosso conteúdo. Caso queira saber sobre filhotes e itens para linha pet, entre em nosso Instagram e vejam os links fixados na descrição do vídeo. Variação de raça número 1 – Linha de trabalho alemão ocidental Vamos começar com o pastor alemão da linha de trabalho alemão ocidental. Se você procura um cão trabalhador e inteligente, esse é o tipo certo para você. Descubra por que eles são tão incríveis e qual é a melhor forma de cuidar deles. Se você se preocupa mais com o temperamento do que com a aparência, então o pastor alemão da linha de trabalho alemão ocidental é uma das melhores escolhas. Não estamos dizendo que esses cães não são bonitos, mas esse tipo é conhecido por ser trabalhador e inteligente, o que lhes permite realizar uma variedade de tarefas em diferentes ambientes. Este tipo tende a ser menor em comparação com as linhas de exposição, apesar disso, são cães resistentes com maior tolerância à dor, o que lhes permite se destacar em seu campo de trabalho. Eles também têm níveis de energia mais altos e um forte instinto de caça. Por esse motivo, as linhas de trabalho alemãs ocidentais devem estar em um lar onde lhes seja atribuído um trabalho a fazer. Se não receber estimulação física e mental, podem ficar entediados, o que leva ao desenvolvimento de comportamentos destrutivos. Também é possível mantê-los como animais de estimação, no entanto, você precisa levar em consideração que eles precisam de mais comprometimento quando se trata de treinamento e exercícios diários. Eles devem se envolver em vários jogos que estimulem suas mentes e corpos, incluindo corridas e jogos de quebra-cabeça. Eles também devem sentir que têm um senso de propósito, o que pode ser feito treinando-os para realizar certas tarefas domésticas. Em termos de temperamento, essa linhagem é inteligente o suficiente para saber quando atacar e quando ficar calma. Isso, é claro, é possível com o treinamento adequado. Variação de raça número 2 – Linha de trabalho alemã oriental Em seguida, temos o pastor alemão da linha de trabalho alemã oriental, originário da antiga Alemanha oriental. Eles compartilham algumas semelhanças com os da linha ocidental, mas também têm suas peculiaridades. Essa linhagem tem muitas semelhanças com a linha de trabalho alemã ocidental. Além de serem cães trabalhadores, ambos os tipos são ágeis e rápidos, o que significa que podem facilmente pegar intrusos ou predadores selvagens antes mesmo de fugirem de sua casa. No entanto, devido ao seu forte instinto de caça, essa linhagem deve ser supervisionada de perto sempre que interagir com crianças menores, pois podem morder ou exibir comportamentos primitivos, especialmente quando a criança grita ou chora. Isso nem sempre é o caso para todos os cães, alguns são conhecidos por serem dóceis, afetuosos e muito gentis com todas as criaturas vivas. Os pastores alemães orientais têm pelos longos de cor sable, embora a maioria deles seja mais escura e até mesmo seja totalmente preta em ocasiões raras. Na verdade, eles têm a cor mais escura entre todas as linhas de cães pastores. Eles também têm ossos robustos, cabeças grandes e ombros largos. Isso, juntamente com sua resistência incrível, permite que eles cumpram com sucesso várias tarefas físicas e mentalmente desafiadoras, incluindo busca e resgate e patrulha de fronteiras. Eles também participam de esportes caninos, incluindo rastreamento e cursos de agilidade. Além de serem capazes de trabalhar por longos períodos de tempo, esses cães também são capazes de resistir a condições climáticas extremas. Se você está interessado em criá-los, é importante observar que essa linhagem tem padrões de reprodução muito rígidos. Eles só podem se reproduzir se forem saudáveis e livres de displasia de quadril. Variação de raça número 3 – Linha de trabalho tcheca Agora, conheça os pastor alemão da linha de trabalho tcheca. Estes cães são mais magros e ágeis, mas ainda assim excelentes trabalhadores. Saiba como cuidar deles e como satisfazer seu alto nível de energia. Originários da Tchecoslováquia comunista, esses cães são mais magros do que os dois primeiros, o que os torna mais ágeis e graciosos. Originalmente, eram um tipo com maior instinto de caça, no entanto, isso diminuiu ao longo dos anos. Eles ainda podem realizar trabalhos intensos. Em termos de aparência, esses cães têm uma pelagem sable, além de terem mandíbulas poderosas, ombros largos e orelhas menores do que outras linhas de pastores. Com seus altos níveis de energia, esses cães precisam de saídas adequadas para liberar sua energia, caso contrário, podem desenvolver comportamentos indesejáveis, como latidos excessivos, mastigação e escavação como forma de liberar sua energia. Todos os dias, esses cães precisarão de uma boa caminhada combinada com um jogo de buscas ou corrida. Eles também precisam de estimulação mental constante, então é crucial fornecer brinquedos de quebra-cabeça e outros jogos para manter suas mentes ocupadas. Devido ao seu temperamento mais calmo em comparação com outros tipos de pastores, esses cães são ótimos companheiros domésticos. Eles também não se importam de viver em um ambiente com vários animais de estimação. No entanto, assim como todos os cães, o treinamento adequado e a socialização precoce são essenciais para garantir que eles se tornem cães bem comportados. Variação de raça número 4. Pastor alemão americano é o tipo mais comum nos Estados Unidos e Canadá. Eles têm uma aparência distinta e temperamento único. Descubra se eles são a escolha certa para sua família. É uma mistura de diferentes linhagens de sangue, essa raça tem uma estrutura mais distinta em comparação com outras. Eles têm focinhos mais curtos, inclinação e passada, e jarretes mais longos em comparação com outras linhas. Eles têm barrigas mais grossas e cabeças mais finas também. Quando se trata de cor, essa raça é incomumente preta e castanha. Tenha em mente que, devido aos problemas extensivos de criação em quintais na América, você precisa garantir que obtenha um cão de alta qualidade com uma linhagem comprovada apenas para ter certeza de que o que você compra é animais de bom temperamento e corpo saudável. Este tipo de cão pastor é mais tranquilo em comparação com outros. Eles também têm uma quantidade menor de energia. No entanto, isso não significa que eles não precisem de uma grande quantidade de exercício. Eles ainda são cães ativos, mas, como não são tão fortes quanto as linhas de trabalho anteriores, essa raça não é a melhor escolha se você está procurando um cão que possa lhe proporcionar proteção. Variação de raça número 5 – Pastor Alemão da Alemanha Ocidental Finalmente, apresentamos o pastor alemão da Alemanha Ocidental, conhecido por sua aparência deslumbrante. Saiba por que eles são ideais para exposições e famílias. Por último, mas não menos importante, temos o pastor alemão da Alemanha Ocidental, ou os cães pastores da linha Show ou linha de exposição europeus. Esses cães pastores são considerados os mais bonitos dos cinco tipos. Essa raça tem uma cor de pelo preto e vermelho, com o vermelho cercado por um castanho escuro. Também há toques de marrom claro entre seus pretos e vermelhos. Devido a sua aparência, os pastores da linha Show da Alemanha Ocidental são uma ótima escolha se você está procurando um cão de exposição. Eles também são excelentes escolhas para famílias devido aos seus temperamentos afetuosos e protetores. E porque também são inteligentes e ansiosos para agradar, essa raça também pode ser cães de trabalho. Se você quer um pastor alemão que não exija muito exercício físico, então você deve considerar ter essa raça. Eles são ótimos companheiros para caminhadas e também ficarão felizes em brincar com você ou com os membros mais jovens da família. Em geral, todos os cães da raça pastor alemão são muito leais aos seus donos. Eles também são cães inteligentes, o que torna o treinamento relativamente fácil. Jalfers Agora que você conhece os diferentes tipos de cães pastores, você pode decidir qual dele se adequa à sua casa e ao seu estilo de vida. Independentemente da sua escolha, certifique-se de fornecer ao seu cão treinamento precoce, socialização adequada, quantidade certa de exercício e uma dieta equilibrada, além de consultas veterinárias regulares, é claro, muito tempo, amor e afeto para garantir que ele cresça feliz, de temperamento equilibrado e bem ajustado. Aproveito para pedir seu like, curta e se inscreva em nosso canal, a sua TV Dog no YouTube. Deixe comentários, tire dúvidas e compartilhe nosso conteúdo. Caso queira saber sobre filhotes e itens para linha pet, entre em nosso Instagram e vejam os links fixados nos comentários. E não se esqueçam, cuidem bem dos nossos companheiros de quatro patas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto